E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Espiritismo Sem Mistério Luciano de Santa Catarina mandou mensagem para a gente, mandou aqui ó, muito obrigado por nos lembrar, a gente mandou uma imagem para ele, estarei assistindo, boa tarde André Luiz e Júlio Sena. Um abraço Luciano. Obrigado Luciano. Também a Catarina de São Paulo, boa tarde queridos irmãos, feliz por mais uma vez estarmos juntos para mais um rico aprendizado, gratidão. Obrigado querido. Um grande abraço Catarina e o Felipe também que vai participar aqui com a gente, mandou um abraço também, um abraço Felipe, obrigado pela participação. E nós aproveitamos, além de abraçar o Felipe, abraçamos a Elaine que também está assistindo a gente, nos mandou a informação pelo WhatsApp, como também a Regina Zanella de Milão, a Vanessa lá de Botucatu, a Paola de Biela na Itália, são nossos irmãos e irmãs queridos, juntamente com o Bosco, a Sueli lá em Campinas que também estão assistindo o nosso programa de hoje. Bacana. E você pode participar também, mandando a sua mensagem aqui para o 1199643-3827, é o telefone do WhatsApp aqui da TV Mundo Maior, que você já vê na telinha. Marca esse telefone, salva nos seus contatos e mande a sua mensagem. Vamos voltar então André para o slide que a gente está... Exatamente. Vamos então voltar o raciocínio naquilo que nós estamos falando. Você pode ver na tela, aqui na nossa TV, que você é capaz de identificar o criador daqueles objetos e você não os atribuiria à ação de Deus. Ou eles foram feitos por um ser humano, ou foram construídos por aves, insetos, animais, que não foram gerados ou não são fruto da ação direta de Deus. Agora, o próximo slide tem uma outra pergunta. Se na primeira você já acertou, você também tem certeza que vai acertar esta aqui. Esta está fácil. Você vai dizer para nós o nome do homem que criou, construiu ou inventou aquilo que você vai ver a seguir. Vai, vai lá. Nós vamos mostrar as imagens para você. Qual foi o homem que criou, inventou ou construiu? Que empreiteira será que foi essa, Júlio? Olha, a maior do planeta. É, olha só. Quem será que foi o homem que criou estas maravilhas? Um homem de muito bom gosto? E agora, e o próximo? E este? Quem foi o engenheiro, o arquiteto, que fez isto que você está vendo? Quem foi o homem que fez isso? E na sequência, quem foi a inteligência humana tão poderosa, capaz de construir aqueles foguetões, que assinam esta obra, ou estas obras que você está vendo? E então vamos ser um pouco mais poéticos. Vamos para o próximo slide. Ih, isto aí. Não é? Quem foi o pintor? Quem foi o artista? Quem pintou com esta precisão, esta beleza? E assinou a sua obra de maneira a que nós ficássemos assim babando? Você pode escrever para a gente, dizer o nome desses autores, o engenheiro, o arquiteto, o pintor, o poeta, quem foi que fez? E nós estamos aqui esperando a sua resposta. Mas não só esta pergunta, tem aquela primeira pergunta que o Júlio fez. Qual é a diferença entre o que o homem cria e o que Deus cria? Lembra disto? Já estamos trabalhando sobre este tema. Então, agora que nós já demos um tempinho, ô Júlio, vamos para o slide seguinte. Vamos lá. Acompanhe conosco. Ah, não deu para dizer o nome de ninguém, não é mesmo? Onde que está a assinatura do autor da onda, do autor da borboleta? Quem pintou a borboleta? De onde ele tirou aquelas tintas? Quem fez aquele furacão? E aquele espelho onde as nuvens refletem? Aquela imagem das cataratas do Iguaçu? Puxa, não dá para encontrar o homem que fez isso. Hum, interessante. Então, deixa só aqui, que coisa legal. Vamos para o próximo slide, Júlio. Foi exatamente essa perplexidade que fez Kardec elaborar a quarta pergunta do livro dos Espíritos e submetê-la à apreciação das entidades superiores. Então, Kardec escreve, e o livro dos Espíritos nos traz a pergunta número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Prova. Não é só, ah, eu acho que Deus existe. Não. É uma prova. É preciso entender isso como uma demonstração, uma coisa que é incontestável. Então, ele perguntou isso aos Espíritos. E nós vamos ver, Júlio, agora a resposta que os Espíritos deram a essa pergunta no slide seguinte. Vamos lá. Vamos ver o que os Espíritos falaram. Acompanhe o texto aí, você que está em casa. Acompanhe aqui. Os Espíritos responderam que a prova que Deus existe está em um negócio chamado axioma. Que coisa estranha a palavra, que coisa difícil, axioma. É. Vamos, já vamos falar do axioma, já, já. Mas olha lá, está escrito. Fala, Júlio. Nós vamos para um rápido intervalo. De novo. Para consertar os problemas técnicos. Vamos lá, hoje, nós vamos, Deus está trabalhando bastante. Exatamente. Já, já nós voltamos para o terceiro bloco do programa Espiritismo Sem Mistério. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho